Olá, secretária da Senhora Damasceno, como é para a senhora perceber e como é para Caxias colocar em prática que seja uma obra tão importante e a gente vê e abordando um tema que tem repercussões ainda. Muitas pessoas ainda não conseguem conviver com as diferenças das outras pessoas. A gente é de extrema necessidade disso, trabalhar um tema com eles. E a coleção da Charlene Serra, que trata da inclusão, das crianças com deficiência, todo tipo de deficiência nos chama a atenção, porque a criança gosta de ler o livro. E a criança se sente bem em saber que tem uma escritura que também pensou neles. Então, para mim, é uma necessidade urgente de levar mais uma vez os livros, a coleção inteira da Charlene Serra para as escolas, mas também é uma necessidade nossa mesmo, como pessoa, como cidadãos que somos. A cidade de Caxias é uma cidade que se preocupa com as pessoas, se preocupa com a gente, todas as vezes. Então, hoje aqui recebendo a Charlene, quero aqui agradecer a Charlene mais uma vez em Caxias. Amanhã nós vamos estar visitando algumas escolas com a presença dela, levando a Charlene em algumas escolas, também para conversar com as crianças sobre a sua coleção, sobre esses temas que são tão importantes. Para a gente é um prazer de saber que uma escritura como Charlene, reconhecida nacionalmente, está aqui conosco mais uma vez em Caxias.